PIG, é 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 RAR, é RAR, TIG, BOOM! Fala rapaziada, eu sou o Nick e hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo junto com vocês. E dessa vez, mano, hoje é meu aniversário. Aí eu pensei, cara, o que eu posso gravar de vídeo no meu aniversário, velho? Então eu falei o seguinte, eu não gasto por nada os pontos estelares, mano. Então hoje eu vou presentear minha conta com 240 mil pontos estelares. Sim, rapaziada, eu vou gastar 240 mil pontos estelares. Então já deixa aquele like e já se inscreve no canal. E rapaziada, eu vou falar o seguinte pra vocês, cara. Sei lá, pega uma foto lá do meu Instagram, ou pega um momento muito legal que você curtiu do meu canal, me marca no Instagram e me dá lá uns parabéns que eu vou retweetar a sua publicação no Instagram, beleza? Então vamos que vamos agora pro vídeo. E só para... É, rapaziada, chegamos como se fosse um teleporte, né? Então vamos que vamos naquele pique. Eu vou fazer o que eu falei pra vocês aqui agora. A gente vai acabar de gastar, mano. Acabar não, né? A gente vai gastar aqui os nossos pontos estelares com o deck que a gente mais usou em 2021. Que foi esse aqui, cara. Sem sombra de dúvida, esse deck aqui é muito top, tá, mano? Então a gente vai deixar aqui nossas cartas, mano, muito upadas, tá? Então eu vou tentar usar aqui as melhores cartas, tá? Eu vou tentar pegar aqui já pelas primeiras as minhas preferidas. Todo mundo sabe também que eu adoro goble com dardo, cara. Eu adoro goble com dardo. Vamos que vamos. Beleza, vou gastar mais outro ponto aqui. Olha só, de 240 mil a gente já tá com 215. Bom, esse aqui tá nível máximo, nível máximo. Vamos também upar esse aqui, com certeza, naquele pique, né, velho? Naquele pique. Opa, mais outro. E mais 15 mil que eu vou gastar nesse... Nossa, 20 mil, velho. Beleza, Fireball. Mano, eu acho que esse meu deck não tinha Fireball. Então a gente vai cancelar esse Fireball. Mano, essa cartinha aqui foi a carta que mais fez diferença no nosso deck em 2021. Então a gente tá upando tudo aqui. Belezinha. Ok, velho. Ok, mano. Vamos usar essa, vamos usar essa, vamos usar essa. E, cara, qual era a outra carta que eu usava? Se não me engano, era Tronco, velho. Então, beleza, galera. Deck montado. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos tentar usar esse deck e ver o que vai dar, tá? Eu acho que eu não usava Tronco. Eu usava simplesmente aqui, se eu não me engano, era o Espírito de Fogo, tá? Eu usava esse Espírito de Fogo, velho. Só que acontece o seguinte. O Espírito de Fogo acabou. Porque ele agora tá muito ruim. Então a gente vai usar esse aqui mesmo, beleza? Então vamos dar play aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir ganhar as três. E, mano, deixa aquele like e se inscreve no canal. Eu já vou avisando pra vocês que em 2022 eu vou voltar a fazer lives. Ei, o Nick vai voltar a fazer lives, cara. Sim, rapaziada. A gente vai voltar a fazer lives. Se tudo der certo, como eu planejo, eu vou, mano, trazer muita felicidade pra vocês aí nesse ano. Maravigode, né, velho? Vamos lá. Vai dar uma empurrada ali. A gente vai focar na torre. Olha só o dano, meu parceiro. Olha só o dano. Tá? Eu vou usar Goblin com Dardo aqui. Como ele tá com essa carta um tanto chata? Olha só. A gente conseguiu meio que defender. E ele acabou de gastar a carta mais eficiente dele contra o meu deck, tá? Então vamos que vamos. Barre usada de novo. Esse cara... Ai, eu acabei de errar o meu deck, velho. Eu acabei de errar o meu push, galera. Mano. Nossa senhora, cara. Nossa senhora, mano. Putz, grilo, cara. Eu cliquei errado, mano. Beleza, né? Faz parte da vida. Eu vou botar minha Valkyria lá atrás. É. A Valkyria lá atrás vai dar muito certo. Eu espero que ele gaste aqui. Mano, eu espero que ele gaste muito feitiço de flechas nessa minha princesa. Vamos lá. Gastou, velho. Gastou, velho. Agora sim a gente coloca lá atrás. Vamos combar aqui. Será que dá bom, velho? Nossa, mano. Nossa, mano. Não deu muito certo. Provavelmente ele vai colocar de novo o lenhador. Mas agora a gente tem a Valkyria. Tá? Beleza, Valkyria. Vem, caraca. Beleza, cara. Esse cobre gigante aqui foi meio troll aqui pra gente, tá? Porque eu achei que ele tava com outra carta, mano. Ele vai dar dois hits, com certeza. Já deu dois hits, né, velho? Nossa, mano. Nossa, maninho. Beleza. Esse cara, ele vai me pagar, mano. Você me paga, meu parceiro. O cara, ele simplesmente... Ele tem um deck totalmente doentinho, velho. Como assim o cara usa Valkyria e Cavaleiro? Eu nunca vi um deck assim. Beleza, rapaziada. Não vamos se desesperar. Vamos tentar jogar aqui o fino do Biricutico. É, agora eu tenho que desesperar, velho. Agora eu tenho que me desesperar, galera. Ferrou, velho. Ferrou, velho. Vai, empurra. Nossa senhora, mano. O cara tá muito calter nosso, cara. Não vai dar, mano. Vai, parte. Beleza. Vamos que vamos, que eu já tô ficando puto menor. Eu tô borrado. Como? Vamos que vamos, né? Esse cara, será que ele vai conseguir ganhar a gente? O Francisquete. Nossa, a gente conseguiu fazer uma boa defesa aqui. Agora ele me pegou, né? Nossa, olha esse nosso goble com o dado, cara. Ele tá com a cabecinha dele azul. É o Danis. Não, cara. Usa aqui, ó. Tesla, meu parceiro. Tesla. Confia na Tesla. Ele colocou lá atrás. Pensei que ele ia dar em Gabelites. Não, dei o Gabelites. E, mano, a gente tá com o torre nível 13. Conseguiu defender ele. Vamos que vamos. Eu vou forçar um barril aqui agora. Vamos ver o que ele vai usar pra defender. Ele tem tronco, meu parceiro. Ele tem tronco. Então tá suave, né? A gente já atacou ele. Demos muito mais dano. Só que agora eu acho que eu tô com os 3 de elixir de desvantagem, cara. Eu acho que eu vou fazer uma pressão, mano. Vamos ver se... É, é. É, mano. Ok. Eu acredito que vai dar bom agora. Ele vai ter que gastar tronco. Ah, mano. Eu pensei que ele ia ter que gastar tronco. Olha só. Saiu tudo como planejado. A gente vai gastar tronco aqui. A defesa tá muito boa. A gente conseguiu contra-atacar. E é isso, né, papai? Será que ele vai dar predict? Não vai dar predict. Beleza. A Bandizaura vai vir pra outra torre aqui. Tá tranquilo. Porque ele deu mais dano do outro lado. Então eu vou deixar ela dar um daninho aqui. E ainda é nível 12, né? Fracassada. Vamos lá. Meu Deus. Meu Deus do céu, velho. Eu vou botar esse carinha aqui porque ele vai forçar. Ele tem que usar tronco. Beleza? Eu tronco agora. Nossa senhora, mano. Esse cara cagou demais, mano. Cagou demais, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai botar lá atrás. Eu tenho certeza. Não botou lá atrás, né, mano? O cara é lerdinho. Como assim? Beleza. O cara tá querendo forçar. A gente vai forçar ele também, né? Tá achando o que, meu parceiro? Que é assim? Brilho com o Chico Biguru Lady? Vamos que vamos que ainda vai... Ó, matou o cobricinho ali. Vamos que vamos, mano. Beleza. A gente conseguiu aqui acabar com ele. Com o nosso deck. Full pontos estelares, né? É, full pontos estelares, meu parceiro. Olha só que deck lindo, maravilhode, né? Pera aí. Eu tô usando as raridades ou não, né? Mano, olha que coisa linda. Tudo ponto estelar, velho. Tudo ponto estelar, nível máximo. Vamos que vamos naquele pique, né? Deixa aquele like e já se inscreve no canal. Beleza. A gente vai jogar contra o Kaiouaki, AK. Olha o nome desse cara, velho. Gente, pra quem pulou aí a introdução do vídeo, né? Eu falei que hoje é meu aniversário. Então, se você quiser aí, já manda aqueles parabenizações, né? Porque a gente tá como? Naqueles piques, né, velho? Beleza. Maguito, mano. Maguito. Eu vou defender esse Maguito como? Vou esperar ele vir pra cá. Vou ciclar barril na marotagem mesmo. Beleza. É, cara. Eu acho que eu não fui muito feliz nessa defesa. Mas vamos que vamos, mano. Vamos forçando ele. Vamos tentar pegar esse cara de jeito. Caraca, o nosso barril, agora que eu percebi, né? O nosso barril, ele nível 13, ele não mata os Goblins com queda, cara. Isso aqui é um pouco complicado, tá? É bem chateante. É bem chateante, mas vamos esperar um pouco agora, que a gente tá atacando muito ele e não tá dando nada certo. Eu vou tentar pegar esse cara, velho. Eu vou fazer um golpe do Samurai Jujetsu aqui e ele tá ferrado. Essa aqui vai ser a minha maior ligarice. Ok. Valkyria lá atrás. Caraca, olha que maneiro, velho. A Valkyria tá com chifre. Tá corna. Perrou, né, rapaziadinha? Olha só, as arqueiras vão bater. Vai forçando de novo! Mano, esse cara tá muito bait. Mano, esse cara tá muito bait, velho. Eu acabei de gastar meu tronco, né, tropa? Eu pensei que ele ia usar veneno. Eu acho que ele vai usar veneno agora, mano. Vamos lá, que eu quase não dei dano nele. É agora, hein. Vamos lá, tropinha. Vamos lá, tropinha. Eu só preciso desse dano. Meu Deus do céu. Mano! Ah, ela faltou muito pouco, velho! E eu não tenho nem emoji aqui pra... É frustração, né? É, rapaziada. Não deu muito certo. Tentei usar meu deck super estelar. Mas não funcionou de jeito nenhum, né, mano? Eu espero poder fazer live aí pra vocês em 2022. Vou tentar trazer um conteúdo legal pra vocês. E, mano, se tudo der certo, é isso, né? Vamos voltar com tudo aí nas lives com o canal, beleza? Então é isso aí. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Eu sou o Nick. Valeu, falou e fui! Me desejem aí feliz aniversário.